E aí, galerinha, aqui quem fala é o Cauê, galera, e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje o vídeo aqui, galera, é no Cookies Lap, e eu tô com uma presença muito linda, né, de uma pessoa muito, mas muito linda. Não, na verdade essa pessoa é muito feia, mas ela me pagou pra falar isso, galera, sério, essa pessoa, ela me pagou pra falar isso, e é o Tentente. Oi, Tentente. Aro, e aí, Cauê, olha meu porquinho, olha, velho, ele, tipo, ele sai fumaça, eu queria mudar, eu não queria um porco. Sim, galera, ó, o Tentente, que ele é VIP aqui, então ele pode colocar o porquinho, galera. E hoje a gente vai fazer uma coisa que é bem legal, ó, galera, pedindo bastante nos comentários, que é um pacor muito, vamos dizer, muito legal, né. Very crazy, very crazy, very crazy, né, porque, vocês vão ver, galera, vem pra cá. Vai, Cauê, entra logo na arena. Entra aqui, entra aqui, entrei, boa. Essa aqui? Uou, entrei também. Ai, ai, vai. Começou, vai, Cauê, run! Vai, 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 já pulei, já pulei. Meu Deus, velho. Ai, ai, o cara, galera. Meu pet fica me seguindo, velho. É, ele, eu acho que ele te ajuda, não te ajuda? Eu sei lá. Eu acho que sim. Mas, galera, você que não sabe como funciona esse modo é o seguinte, é um pacor, né, na verdade, eu não lembro, é pacor run que fala, eu não sei. Mas, é um pacor com um biscoito, galera. O objetivo é a gente chegar até o final e pegar um diamante, um bloco de diamante. Ganha quem pegar o bloco de diamante primeiro. Só que, vocês perceberam que esse, opa, peraí, que esse, que esse, que esse, já vai acabar, acho que a partida. Já vai, já vai, é, já vai. Ai, Cauê, te isolei, mano. Ai, 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 me matou. Mas, vocês perceberam que esse cookie, galera, ele tem repulsão. Então, isso atrapalha. Você pode jogar o cara pra longe e atrapalhar ele pra pegar o diamante, né. Ó, tô atrás do autêntico ali, eu vou bater nele pra ele voar, né. Nossa, nossa. As árvores. Ó, o cara aqui, vai, vai. Caraca, caraca. Ai, morri. Caraca, Cauê, I help you. Cadê, cadê, tu cadê? Pula, 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 pula. Não, eu tô jogando esses caras tudo pra fora. Beleza, beleza, aqui, ó, já pulei. Vamos lá. Caraca, mano, Jesus, meu. Eu tô espancando os caras, os caras não morrem, mano. Ó, tem um cara parado aqui, vai morrer, velho. Ai, não, não, não. O cara tá... Ah, não, velho. Meu Deus, o cara... Mas, galera, esse cookie slap é conhecido como rage, galera. Vocês vão ver daqui a pouco, né. No começo é assim, né, a gente começa a brigar. É muita alegria depois, né, mano. Vamos lá, cadê você, Tentente? Eu já tô aqui em cima das árvores. Tô no outro. Ó, o pessoal... Não, filha de uma mãe. Filha de uma sem mãe, velho. Descansar. Pô, isso é muito complicado esse mapa, galera. Nossa, mano, eu tava lá em cima, velho. Aí o cara... Nossa. Não, velho. Se ele subir sozinho e contente, ele tem que me derrubar, mano. Olha aí, olha onde que eu tô. Cacá. Ah. Eu tô matando, eu tô matando, eu tô matando. Vem. Tentente, eu tô te olhando aqui, ó. Eu isolei, isolei um carinha daqui de cima. Beleza. Beleza. Eu já tô na nuvem já, velho. Ah, já... Pulei, pulei. Boa, boa, boa. Eu já tô aqui em cima. Uh, quase que eu erro. Caraca, Cauê, eu já tô aqui nas nuvens já, mano. Eu já tô aqui em cima já, ó, já subi, galera. A gente já... Eu já decorei um pouquinho os mapas, tá? Eu não vou mentir pra vocês. Eu já sei um pouquinho dos mapas porque eu jogo há bastante tempo, um pouquinho, vai uma semana. Eu tô jogando esse modo. E, galera, não. É... É muito... É muito rage, mano. Vocês vão ver daqui a pouco. Esse mapa aqui você conhece, Cauê? Conheço, já... Já tô... Já joguei umas... Acho que umas 10 vezes nele já. É no balão que tá o diamante? Sim, sim. Já tô... Eu vou chegar lá. Na verdade, eu nunca cheguei, acho, que no diamante nesse, porque... Pulei. Ó, nossa, eu sou muito pacureira. Caraca, eu odeio isso. Olha aí, já tô... Já tô na... Como falar? Aqui, ó, galera. Aqui, ó. Esse diamante você tem que apertar com o botão direito e... Não! E aparece baixa memória... In... Nossa, eu ia falar em inglês, mas como você sabe, né? Meu inglês é muito bom. Mudamos de mapa. Vai. Sou... Ai! Esse daqui eu já sou proga. Você foi isolado, cara. Ai, eu fui errado. Tá aí? Não. Eu nasci, já nasci morrendo já, mano. Tá, calma. Aí, Cauê, vambora. Boa, boa. Ai, mano, eu tô pulando errado. Mano, esse mapa eu sabia de cara. Tá, beleza. Esse não é desculpa de noob não, né, Cauê? Não. Tá. Bem pra cá. Tá, tá, pra cá. Tá, beleza. Já tem... Olha, onde o cara tá já. Eu não tô conseguindo... Esse daqui você tem que dar um pulo mais largo, tá ligado? Sim, sim. É mais... É mais complicado isso daqui. Uou, já tô aqui na escadinha, falou... Uou. Acho que o cara caiu. Ai, certo, mamãe. Nossa. Ah, não, galera. Cai. Oh, vamos subir pelo amarelo, Cauê. Não tem quase ninguém indo pela mão. Não, 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 não. Não quero. Eu tô me batendo. Não quero. Eu tô me batendo. Sai, sai, sai. Não. Morri. Vamos pelo amarelo, Cauê. Sim, sim. Vamos pelo amarelo. Cadê? Amarelo. Pra cá, pra cá. Já tô... Ah. Ah, eu caí, velho. Eu esqueci o tempo, galera. Nossa. Pera, vamos junto, Cauê. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Cadê o amarelo? Cadê? Ah, tá. Ok. Ah, não, mano. Eu caí no segundo. Ai, cai junto. Cadê? Cadê? Vai, amarelo. Não, eu fui verde. Eu fui verde. Eu sou da... Ai, eu não sou da Otami. Ai, mano. Não, calma. Velho, eu não tô conseguindo pular, mano. O bagulho direito. O segundo é o pior. Ai, quase que eu não consigo. O segundo é pior. Ah, mano, eu desço. Não, o terceiro é pior, mano. O quarto é três. Ai, eu não peguei impulso. Galera chamando... Ó, tem 29 no parkour. É, o pessoal... Nossa, o porquê... Ah, mano, eu não consigo, velho. Ah, velho. Não, não, não. Eu tô com menos 21 pontos. Mano, eu acho que eu tô com menos 24 pontos, velho. Eu também tô. Ai, calma. Eu vou desistir da... Vou dar barra kit da roubalife aqui, mano. É, desistir kit... Kit life, né? Nossa, mano. Eu não tô conseguindo... Nossa, foi mal. Eu não tô conseguindo pular direito. Tá, não, não, galera. Vai ser o seguinte. Se eu cair mais uma vez... Nossa. Eu caí. Esses filhos sem mãe, velho. Agora é sério, galera. Se a gente cair mais uma vez... Eu vou me matar. Vamos lá. Matei o... Ué, filho do homem. Não, galera. Não, não, não. Não dá, não dá, galera. Não dá. Pula, boa, boa, boa. Nossa, consegui, consegui, consegui. Tá. Tô no vermelho. Tô subindo. Não, a gente tem que ganhar a gola, galera. Pulei, pulei, pulei. Ah, mano. Eu desisto, Cauê. Ah, não. Ah, não. Eu vou... Ah, não. Cauê, eu não tô conseguindo pular nem pro segundo, velho. Eu tô caindo, gente. Tipo, nascer em plá. Ah, velho. Aleluia. Caraca, Cauê. Já tô na escadinha aqui. Consegui, consegui, consegui. Boa, boa, boa. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Ah, não. Mano, eu vou... Ah, ah. Cauê, já tô na escadinha aqui. Ah. Tô na escadinha aqui em cima, Cauê. Vira, Cauê. Você vai conseguir. Ah. Não. Ah, velho. Na hora que eu ia chegar, o cara tocou no diamante. Não. Não, eu não vou. Vai você. Não, agora a gente vai. Agora eu ganho. Nossa, se eu não ganhar, eu vou chorar. Ah, não. Tem um cara ali. Não, não. Odeio o cara que começa a se bater. Não. Vou bater nesse cara. Ah, eu sou pró filho da mãe. Não, galera. Desculpa. Uhul. Cauê, eu já tô na escadinha. Também. Já tô subindo aqui, já. Não. Ah, o infeliz, mano. Me isolou. Ah, não. Mano, galera. Só aquele que eu ca... Ah, não, não, não. A gente não pode deixar esse cara ganhar. Não pode deixar. Pra cá, pra cá. Sobe aqui. Sobe, galera. Sobe, galera. Cadê? Vamos no azul que azul dá sorte. Azul dá sorte. Azul dá sorte. Ah, o cara pegou bem do meu lado. Ah, eu não tô vendo. Quase que eu caio. Vai, vai. Tô no amarelo. Amarelo dá sorte. Vai, 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 vai. Eu vou matar esse meu porquinho aqui. Agora vai, agora vai. Ah, já vai mudar de mapa, galera. Vai mudar de mapa. Não, não. Eu consigo. Quantos segundos? Quatro. Três. Pera aí, Cauê. Dois. Não. Aí, ó. Mas eu acho que eu vou... Galera, eu vou parar o vídeo por aqui, né? Porque eu quero que vocês joguem aí, né? Eu não vou dar spoiler. Tá. Mas eu já... Ah, não. Mas eu já tô caindo aqui, galera. Eu não ia quieto o bagulho, mano. Nossa, mano. Eu tomei um boost. Caraca, velho. O moleque me solou e eu fui pra frente. Nossa, eu caí. Ai. Meu Deus, galera. Mas foi esse o vídeo de hoje. Mas eu acho que eu vou acabar o vídeo por aqui, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam da sua avaliação. Confira o canal do Authentic, né? Que é um canal ruim pra caramba. Eu acho que um... Não, sério. É um canal muito ruim, galera. Nossa, é horrível, né, Authentic? Fala aí. Olha aqui. Volta aqui. Mostra o porquinho pra galera. Porque é bonito. Eu tô... Eu tô... Eu vou completar o objeto. Uou, consegui, Cauê. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Fui. Fomos. Fomos. Tchau.